Música Olá, sou a Fê Domenique e estou aqui no estande da Hyperkin na E3 2017 A Hyperkin, para quem não sabe, é fabricante do Superboy, do Retron 5 Eles têm algumas coisas novas aqui na feira Música A primeira que está saindo já esse mês é o Retron HD Não é emulação, é um sistema num chip que eles montaram Então isso é bacana porque você consegue fazer funcionar muitas coisas E basicamente é um NES rodando Inclusive funciona com todos os acessórios E a experiência de jogar NES em HD é bem interessante A cor, como vocês podem ver um pouquinho aí atrás, é bem fiel Então é diferente, por exemplo, do NES Mini, que tem um certo desvio de cor Aqui a cor está bem bacana e bem viva Música Ele tem duas saídas, HDMI e RCA E não tem nenhum tipo de filtro porque não é emulação Então também é diferente do NES Mini, é realmente o hardware que está ali Por isso você não tem nenhum filtro Música Conversando com os engenheiros da Hyperkin Eles falaram que quase todos os jogos funcionam A maioria do que eles testaram funcionou sem nenhum desvio Mas pode ser que aconteça algum desvio dependendo do jogo Eles não tem como garantir 100% Mas pelo menos, sei lá, 99% dos jogos que tem aí vão funcionar Música Um outro produto que eles estão mostrando aqui é o Retron 77 Esse é um emulador de Atari Ainda não tem data de lançamento, mas deve sair entre o final desse ano, começo do ano que vem Esse, como eu falei, é um emulador que está rodando com o Stella É uma parceria que eles fizeram com a empresa E o Stella é famoso por ser um dos emuladores mais precisos, mais fiéis do mundo O Retron 77 também vai ser compatível com todos os acessórios de Atari E inclusive alguns multicards que eles testaram funcionaram também Então, garantem que todos vão funcionar, mas pelo menos o que eles testaram deram legal Eu joguei um pouquinho o Retron 77 Achei que foi bacana, mas é claro, é aquela experiência de Atari O controle é um pouquinho duro Inclusive, é difícil em alguns momentos, é só agora que a gente percebe, né Mas é difícil ver algumas coisas Se você for daltônico, por exemplo, não vai funcionar muito bem Mas eles falaram que vai sair já um modo em preto e branco E vão trabalhar no modo para daltônico também E assim como o Retron HD, o Retron 77 também tem modo 16x9 e 4x3 Música E esse é um outro lançamento deles aqui Realmente, eu acho que é o mais interessante de todas É o Smart Boy Que você pode plugar no seu celular Android com USB-C E você vai jogar os cartuchos de Game Boy e Game Boy Color Uma história interessante que eles contaram aqui pra gente É que esse produto começou como uma brincadeirinha de 1º de abril lá dentro da Hyperkin E eles colocaram no Facebook que teve tanta gente comentando, compartilhando, seguindo a Hyperkin Que os chefes acabaram autorizando o desenvolvimento E a Samsung, inclusive, ajudou com o kit de desenvolvimento dela Então, a princípio, eles testaram mais em Samsung, nos celulares da Samsung Mas também testaram em outros celulares com USB-C E funciona bacana com praticamente todos Eles comentaram, por exemplo, de LG, Google Pixel, UA Então, diversas marcas de celular vão funcionar bacana aí com o Smart Boy A única coisa que a gente não jogou Então, a gente não teve a oportunidade de testar Porque realmente não tá disponível aqui pra teste Inclusive, já tá à venda aqui no stand Custa 50 dólares americanos Então, dá pra comprar e testar aqui mesmo Música Então, essa foi a Hyperkin Se você tiver interesse em qualquer um desses produtos Você consegue comprar pela Amazon.com Então, vai ser importado pela Amazon americana A gente espera que chegue bem no Brasil Mas essa é a forma de comprar Ou então, pede pra aquele seu amigo que tá visitando os Estados Unidos trazer pra você Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir Inscreve no canal se você ainda não é inscrito Pra acompanhar a nossa cobertura de E3 2017 E deixa o seu comentário aí O que você achou desses produtos da Hyperkin Compartilha com seus amigos também Música Música